A CIDADE DE PIRACICABA E para começar a programação, eu quero chamar o nosso quadro Minuto com Deus. Vamos lá! Eu tenho sido mal representado por aqueles que não me conhecem. Eu não estou distante e zangado, pois eu sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar o meu amor sobre você. Simplesmente porque você é meu filho e eu sou seu pai. Está aí, você acompanhou o nosso quadro Minuto com Deus. É muito importante ouvir a palavra de Deus, né? A gente dá ouvido a tantas coisas lá fora, né? E esquece que nós temos que tirar um tempo para Deus, né? Na verdade, Ele é o único e suficiente Senhor, salvador da nossa alma. Então, é isso aí. Pessoal, eu vou para um rápido apoio cultural e já já eu estou de volta. Não saiam daí. Muito bem, já de volta aqui na programação. Olha, olha, olha. Em Piracicaba, esse final de semana, bombou. Foi o Encontro dos 40 Mais Brasil da SCI. Pessoal, são líderes da SCI, no qual eu também faço parte dessa empresa. E tenho a honra de mostrar para vocês o que aconteceu lá nos dias 9 e 10. Rodem para a gente. Aconteceu nesse último final de semana, nos dias 9 e 10 de dezembro, o primeiro encontro dos 40 Mais Brasil na cidade de Piracicaba, São Paulo. O encontro contou com aproximadamente 180 participantes cadastrados em todo o Brasil. O sistema de consumo inteligente trata-se de uma empresa que trabalha no ramo de alimentação, no qual oferece treinamentos de alta performance para todos os líderes. Eu quero apresentar para vocês aqui o Sinuê, que é PN3 aqui na SCI. Dá um alô para o pessoal aí, Sinuê. Boa tarde, Sinuê de Cascavel. Estamos aí num treinamento de alta performance, aprendendo um pouco mais sobre o nosso negócio. Vamos levar as novidades para ele. Pessoal, o pessoal de Cascavel é esse, não. É forte demais. Essa galera está ali de Cascavel. Vou te falar uma coisa, hein. O nome diz tudo, hein. Não quer cobre, não. Porque fica, né? Meu pé fica certeiro. É apresenta e cadastra. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês dois grandes líderes da SCI, que é o nosso parceiro Mendonça e a Teresinha, que está aqui também ao meu lado. Olá pessoal, eu sou o Mendonça, que eu deixo de recado para vocês, para vocês fazerem o projeto junto com esse grande amigo 40+, Brasil, que está junto com a gente. O que é um prazer ter ele aqui na nossa mesa é que vocês aprendam a desenvolver o projeto praticando oito hábitos para o sucesso. que está lá em download, duplique essa ideia, baixe o download e mostre a nossa duplicação de como fazer o projeto realmente correto. É isso aí, meu querido. Teresinha. Olá, sou Teresinha. Pela sexta vez, sou seis vezes líder. É uma maravilhosa empresa. Gente, eu só tenho a dizer para vocês, é sem comentar. Não deixe de aproveitar essa grande oportunidade para quem já está no negócio. É o melhor negócio. Olha o que nós estamos vivendo aqui. Se vocês também querem estar aqui entre nós, faça o que tem que ser feito. E o que a gente faz? Trabalha, apresenta plano e dá sustentabilidade à rede. Então, gente, vamos trabalhar porque aqui é show, show demais. Aí, pessoal, nós acabamos de ouvir palavras de pessoas que sabem fazer de verdade, né? Então, tá aí, chama Três e vem, vem, vem pra cá. O presidente Rogério Oliveira fala sobre o sonho da empresa. O sonho da SCI, sabe qual é o sonho do Rogério e do Carlos? Primeiro sonho, porque a gente vai mudando sonhos, né? Primeiro sonho, atingir um milhão de kits. Segundo sonho, alimentar o Brasil. Mudar vidas. E, graças a Deus, a nossa vida já está mudada. Agora, eu tenho que ajudar vocês a mudar a vida de vocês. Daqui a pouco, você vai ajudar a mudar a vida do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe. Esse é o meu sonho. O nosso sonho é invadir o Brasil. O nosso sonho é fazer parceria com Sebastião, com Alexandre Pires, e invadir a África do Sul, outros países, o mundo. Por que não? Gente, o chinês, ele fala, ah, não é 200 milhões que a gente tem que atingir. O chinês, ele fala assim, nós temos 7 bilhões de pessoas para atingir. 211 milhões, não é pouco. Nós temos só o Brasil que come a restrição. O mundo precisa disso. Esse é o nosso sonho. O apresentador e consumidor inteligente Rayone Marques recebe o PIN de 40 Mais Brasil através da empresa. PIN de 40 Mais Brasil. Por que nem ninguém tira de vocês, não? Não. Glória a Deus. O que é isso? Estamos juntos, juntos e misturados, eu, Carlinhos e eu, somos nós, fortes somos nós. Está aí, muito obrigado ao presidente Rogério, presidente Carlos também de Campos e um grande abraço para todos os outros 40 Mais Brasil. Foi um encontro maravilhoso, marcante, no qual eu recebi mais uma vez o PIN de 40 Mais Brasil, das mãos do presidente que vocês viram aí. Então, estou muito feliz, é muito bacana mesmo. Pessoal, agora chegou o nosso quadro Zapiano. São os melhores vídeos do WhatsApp que nós selecionamos para você toda semana. Vamos ver quais são. Esse grupo é animado ou não é? Hã? É animado ou não é o grupo? Hã? Hã? Ah, então tá bom. É, nunca brinque com o marimbondo. Marimbondo é perigoso. Olha só, como é que ficou a minha boquinha. Marimbondo, perigoso. Parecendo aqueles patos. Coé, 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 coé. Na Black Friday, comprou só porque eu estava em promoção, não estava nem precisando. Aí comprou um número menor e levou só porque eu estava barato. Aí, a promoção. Tá aí, muito engraçado esse Zapiano. São os melhores vídeos que nós selecionamos para vocês aqui toda semana. Então, você não pode perder. Toda semana tem vídeo inédito aqui na nossa programação. Bom, eu vou para um apoio cultural e daqui a pouco eu estou de volta. Não saia daí. Bom, está chegando o final de mais um programa do Raiônia. Eu tenho que ir embora. Mas, antes de ir, eu quero deixar aqui um beijo especial aqui para todos que estão me assistindo toda semana. Um grande abraço especial para todos os nossos anunciantes, né? Está aí no programa. E falar também de Bodoc Planet. Se você precisa fazer alguma impressão de algum papel ou formatar o seu computador ou algum equipamento de informática, você vai encontrar lá na Bodoc Planet. Está certo? Fala lá com o nosso amigo Gustavo. Ele vai te atender muito bem. Eu estou indo embora. Semana que vem estou de volta. Fiquem com Deus porque eu vou com Ele. Fiquem com Deus.